Minha história aqui começou pelo PISME. Ele é uma forma muito inteligente e fácil de garantir sua vaga na UFJF. Você faz uma prova por ano durante o ensino médio. E a soma das suas notas te coloca numa das melhores universidades do país. Assim você não precisa estudar a matéria de 3 anos de uma só vez. E rapidinho você vai estar na universidade pública. Hoje eu tenho acesso a um ótimo ensino, bolsas de estudo, pesquisas e intercâmbios. Informações no site. PISME. Dividindo seu esforço. Somando seus resultados. Música.